Bom dia, doutor Jota. Nos ouve? Ok. Eu quero parabenizar a Gisele, a Maria Luísa, a curadoria do evento, pela qualidade que nós estamos tendo aqui hoje. Estamos no nosso quarto evento, aqui, quarta edição, do Healthcare. Lembro bem da primeira, onde a gente teve a Tria lá, como uma das startups que foi avaliada e foi premiada também lá. E eu vejo aqui, quatro anos depois, a Tria aí decolando. É bom que a gente está acompanhando isso desde o princípio. E as provocações foram muitas. E não sei se foi por habilidade de vocês ou contar um pouquinho da sorte para dar a sequência que vocês deram, que eu achei maravilhosa, dos eventos. O Lélio falando aqui de todas aquelas tecnologias, dos valores que elas podem produzir e tal. O nosso professor aqui, com a academia, mostrando tudo o que você pode produzir em termos de tecnologia. Só que agora nós vamos falar de uma coisa que é fundamental. Value-based healthcare. Qual o valor real que você tem na saúde de tudo o que você faz em torno disso? Como você reúne todas essas tecnologias e como você mede no final qual o valor concreto que você está produzindo na saúde? E quando eu falo o valor concreto que você está produzindo na saúde, a gente tem que considerar o indivíduo e uma coletividade também, na verdade. E quando você fala de indivíduo e coletividade, cada um tem o seu contexto. Se a gente parar para pensar em uma coletividade, falar de Brasil, por exemplo, alguém aqui tem dúvida de que o melhor que a gente poderia fazer é levar água potável a cada pessoa? Nenhuma tecnologia dessa aqui produziria melhor resultado do que simples água potável na bica. Em segundo lugar, a comida. E eu não sei em que lugar da fila do ranking nós estaríamos aí no valor final da saúde que a gente estaria produzindo. Mas eu não estou desmerecendo nisso, porque até para levar água potável e comida, a gente precisa de tecnologia também. Então, o tema aqui é muito bem-vindo, porque o doutor Janta tem larga experiência em gestão de saúde populacional, e vai falar um pouco do desafio, que é a gente medir o valor base na saúde. E aí a gente tem que imaginar não só planos de saúde, clínicas e hospitais, mas a saúde pública também. Como é que a gente compartilha tudo isso? Muitos de nós aqui viemos de famílias humildes, ou você pode ter sucesso e amanhã nem tanto. De alguma forma, a gente ou já usufruiu do sistema público, ou um dia vai usufruir. E quem pode usufruir do sistema privado, muito bem, vai desafogar o sistema de saúde público para atender os menos favorecidos, mas, de qualquer forma, isso está sempre integrado. Imagina que a gente, hoje, é global, você viaja para qualquer lugar do mundo. E em qualquer lugar do mundo que você estiver, você pode precisar ser atendido. E a informação sobre cada um de nós, ela precisa estar disponível para ter um bom atendimento. Então, doutor Jota, muito obrigado aí pela espera, também o público aí, pelo nosso timing aí. E passo logo a palavra para você, para nos presentear aí com a sua apresentação. Excelente, muito obrigado. Se tiver alguma intercorrência de som aí, por favor, vai me comunicando. Eu vou compartilhar aqui a tela. Um prazer participar, discutir o tema, participar aí nessa manhã bonita, clima bem agradável. Deixa eu já compartilhar a tela aqui. Muito bem. Depois, ao final, a gente deixa os nossos contatos para fazer o network, quando for necessário. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para alguns aspectos bem importantes do contexto atual, que a nossa impressão é de que possa contribuir para o avanço do valid-based healthcare. Um deles é essa situação que todos estamos avaliando, não só no Brasil. No Brasil, a gente está até em um cenário bem favorável, bem melhor do que outros países. Mas, de qualquer forma, os outros países acabam influenciando a gente, na medida em que, se a gente não produz alguma coisa aqui, a inflação dos outros países acaba nos imputando um pouco de custo adicional. Então, o nosso parque fabril ainda não está adequado, não produzimos tudo o que a gente precisa. Então, considere, então, países que produzem tudo o que a gente precisa, especialmente na indústria da saúde, na cadeia de suprimentos. Taxas de juros mais altas, então, o risco relativo de se montar um negócio tem uma dificuldade maior. Isso vai colocar uma pressão muito grande para as empresas, falando aqui especificamente de saúde suplementar. O diretor financeiro vai botar uma pressão um pouquinho maior para o RH, com essa história desse benefício chamado plano de saúde. Com todo esse contexto que a gente está visualizando aí, uma competição de preço que vai progressivamente aumentar, o que a gente chama aqui de diminuição do ticket médio. E, então, aí uma necessidade de gestão maior para economizar recursos que a gente desperdiça bastante. A indústria da saúde, ela é, descobrimos nos últimos cinco anos, e que ela é importante para a nossa sociedade, independente de todo o contexto. Mas ela é também inerentemente complexa. E aqui eu acho que tem uma situação interessante para a gente colocar na nossa equação. Normalmente, o ser humano não consegue atuar com atividades complexas. Ela tem uma dificuldade grande, não consegue acompanhar isso. E aí é onde entra o papel das tecnologias e, principalmente, desse suporte, que a tecnologia da informação pode nos ajudar a enxergar cenários mais amplos. Para além de 100 linhas do Excel. Então, a gente tem muitas partes interessadas, modelos complexos e uma série de outros itens que estão relacionados. E, por último, aqui a gente chama atenção até na situação dos incentivos. O que a gente tem incentivado no sistema de saúde desde a década de 80, final da década de 70, até os dias atuais. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Existe uma jornada do usuário que acontece em determinados locais e tudo isso precisa ser monitorado. Então, isso também coloca uma premissa importante. Você precisa fazer a interoperabilidade disso. É lógico que não é simples, não é fácil, não é rápido. Mas já está sendo feito em alguns lugares do mundo, em alguns locais do Brasil também. Então, quem sai na frente acaba tendo essa vantagem competitiva. Não podemos deixar de considerar o que, em língua americana, chama-se de disease burden, o quanto que um grupo de doenças afeta uma determinada população em seu determinado código de endereçamento postal do seu CEP. Então, cada região vai ter uma realidade diferente ou alguma indústria. Se você for comparar a indústria de papel e celulose, é diferente de indústria de telecomunicação, de teleatendimento, vamos dizer assim. Então, você tem padrões de doenças que modificam, que estão mais prevalentes naquela população e aí você precisa ajustar a sua cadeia de suprimento para essa realidade de novo. Se você tem mais doenças infecciosas, você tem que priorizar isso ou não. Se você está no Amazonas, é diferente o que você vai ter que cuidar do que você tem na fábrica da BMW, perto de Joinville. Então, são coisas bastante diferentes. Tem que considerar isso dentro da cadeia de suprimento que vai ser organizada. E, ultimamente, aqui é um exemplo interessante de quem eventualmente vai se arriscar a financiar cubo de tijolo, que algumas pessoas chamam de casa ou apartamento ou, eventualmente, até lar, e já entra na avaliação de crédito de seguro se a pessoa teve acesso ou a doença do Covid-19. Quer dizer, então, a gente já tinha um perfil de doenças específicos na história da humanidade e agora foi incluído. Mas esse risco relativo precisa ser avaliado, se foi vacinado ou não por Covid. Então, o banco aqui está avaliando o risco de emprestar dinheiro para um CPF que sabe Deus se vai ficar vivo ou não, a depender dos seus comportamentos. E, mais do que isso, os efeitos que ainda estão sendo descobertos da Covid, que não é só respiratório, são diversos aspectos que ficam em mais longo prazo e que a gente não estava considerando isso na nossa matriz de custos. Então, já temos que lidar com essa situação. Mas eu quero chamar a atenção para as oportunidades. Quais são as oportunidades para esse cenário? A gente já comentou, vai ter uma pressão por preço. E quem chega antes vai ter melhores resultados. É lógico que a gente agrega um risco maior, mas o mercado financeiro sempre foi assim. Quer ter mais resultado, tem que ser aceita, gerencia melhor esse risco. Para gerenciar melhor esse risco, considerando que a área da saúde tem complexidade, você tem que ter gestão, muito mais gestão. E aí você precisa de pessoas bem treinadas, bem experientes para fazer gestão de saúde. A gente não pode colocar e torcer pelo melhor qualquer coisa. Então, aqui já tem um primeiro risco. E uma outra situação que é muito importante para pagamento baseado em valor é a escalabilidade. Então, é um cenário em que a tecnologia da informação ajuda bastante nesse aspecto. Eu gostaria de comentar alguns resultados de jornada que a gente já teve nesse cenário. Uma jornada de inovação, imputar inovação e analisar o sistema de adoção. O sistema de adoção em ser humano sempre é mais demorado um pouco. E é totalmente adequado, explicado. Quando você tem um contexto ampliado num sistema de saúde, é normal que você tenha alguma resistência inicial. Então, é por isso que essa discussão, nós pessoalmente já estamos há mais de uma década trabalhando nisso. e outras instituições já estão há mais de duas décadas trabalhando com essa situação. Mas o resultado que a gente teve em cinco a seis anos, olhando esse ponto de visão, o Triple Wain, considerando gestão populacional um número importante, mais de duas milhões de vidas, etc. Existe um resultado que transitou entre 18% e 51% na diminuição do per-member, per-man. Então, é aqui onde está a oportunidade, porque não precisa de dinheiro novo. Você pode subsidiar todo o desenvolvimento da tecnologia ou das premissas que são necessárias, apenas economizando o desperdício na área da saúde. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Então, não precisa de dinheiro novo. O dinheiro já está lá, a gente está desperdiçando. A fonte pagadora, os intermediários ou o próprio usuário no final do dia. Então, não precisa de dinheiro novo. Não é para ficar mais caro, é para ficar mais barato, usando o Value Based Healthcare. A satisfação é muito maior, porque a experiência fica focada no usuário, e o usuário percebe essa possibilidade, e as métricas de VBHC você consegue realmente avaliar se a população está mais saudável ou não. E essa transição vai cobrir toda a cadeia aqui reduzida, de uma forma reduzida, desde a fonte pagadora, que no fundo, no final do dia, são as empresas que oferecem o benefício do plano de saúde, e isso comentando de saúde suplementar. Mas, se for o SUS, a fonte pagadora aqui é o governo, e no final do dia somos nós. A gente paga imposto e, de repente, eles só transferem isso para o SUS. Então, no final, a fonte pagadora vai cobrar o resultado final. Temos aqui as intermediadoras, que são as operadoras, as seguradoras, etc. Então, deveriam já fazer isso há muito tempo. Estão começando a fazê-lo. E os prestadores de serviço, que vão ter que trabalhar com um modelo de negócio diferente. Afinal de contas, você muda a sua atividade principal. A gente vai comentar sobre isso também. Então, aqui já é um grande desafio que você tem que observar. Só para mostrar o tamanho da amostra, etc. Um período de anos, acima de três anos, você precisa acompanhar uma população por um período maior de tempo e precisa acompanhar toda a população. Você para de ficar olhando o prestador um a um e aí você olha a jornada do usuário no sistema de saúde. Por onde é que ele andou, por onde é que ele não andou. Então, você consegue monitorar isso e fazer as aferências de diminuição de uso relativo. Então, mesmo tipo de população, cirurgia por 10 mil usuários, você, quando faz o estímulo para valor em saúde, você tem diminuições importantes. Diminuição de 48% a menor para cirurgias complexas e até 230% a menor para cirurgia venosa, utilizando tecnologias que nem estão no rol da ANS. Mas que um cálculo simples de saúde populacional justifica o uso com facilidade. Depois você monitora esses indicadores aqui, especificamente para doenças venosas. Tudo já está bem definido. Isso só pergunta para o usuário o que ele teve de melhor, se ele teve melhor de dor, etc. Esses aspectos que estão relacionados à percepção do usuário. E aqui a gente tem uma diminuição desse indicador, o que significa que o usuário melhorou depois da intervenção de uma equipe. Então, fica fácil você comparar quem está fazendo um trabalho que é mais favorável para o usuário final. Aqui, só um exemplo de métricas que, ao longo do tempo, você precisa ajustar. Então, itens que são excluídos, itens que são mantidos e outros que são inseridos em contratos. Aqui, especificamente, já mais para quimioterapia e oncologia. Então, indicadores que estão relacionados aqui no aspecto de doença de câncer de mama, por exemplo. Então, esses indicadores todos já estão definidos, não tem muita novidade. O que chama a atenção é por que não fizemos até hoje. Por que? Não fizemos por causa do estímulo, do incentivo que é colocado no sistema. Então, já essa crítica, essa ironia, essa sátira já está há muito tempo percebida pelas pessoas. Então, esse cenário aqui de um desenho animado famoso, promoção de cirurgia desnecessária. Por que isso acontece? Porque a gente estimula isso em vários tipos. Aqui uma das referências de onde é que está o desperdício, aquilo que eu comentei. Não precisa de dinheiro novo. Então, todas essas oportunidades aqui, a proposta de valor em saúde resolve e traz economias muito significantes de recursos. Aqui é uma outra referência também, que categoriza esses desperdícios em intencional ou não intencional. E vão desde uma pobre organização, coordenação. Aqui é onde entra gestão mesmo de saúde, desde o nível do paciente até o regulador do sistema, até realmente alguma coisa que possa ser com dolo, deliberada e intencional. Desde que aperceba a oportunidade. Então, aqui já mais para o lado de fraude e corrupção, você tem esse escopo todo para trabalhar. Então, tem grande oportunidade de utilizar esse recurso. Além da própria linha de cuidado do usuário, que às vezes a gente proporciona para ele, aqui representado nos retângulos que não estão em amarelo, que são atividades desnecessárias, mas que geram custo na linha de cuidado do usuário. Então, isso também precisa ter uma avaliação, etc. O principal aspecto vai ser essa transição aqui do modelo de pagamento, que hoje é por serviço, considerado como fee-for-service, conhecido como fee-for-service. Mas o fee-for-service estimula o overuse, do que a gente não precisa, o underuse, do que já está definido classicamente como importante, e até às vezes o misuse, o uso incorreto, inadequado. E aqui entra aquela sátira lá do Simpsons, o misuse, porque paga. Pagou, então vamos oferecer para o mercado. Já quando você muda o modelo de negócio, e aqui eu acho que está o grande desafio, esse aqui, as empresas nasceram e foram treinadas para o modelo de fee-for-service. Já o modelo de value-based, healthcare, é outro negócio completamente diferente. Aqui talvez tenha uma boa barreira, e a gente vai entrar nesse detalhe, relacionado ao que vai estar mais importante no final, é o desfecho clínico. E aí medir esse desfecho clínico, que também não é uma ciência de foguete. E por que a gente nunca mediu isso até hoje, também é outra pergunta bem curiosa. Ou seja, dá para com carinho dizer que estávamos fazendo discretamente incorreto até os dias atuais. O que deixa a gente discretamente preocupado também. Tem uma boa margem para melhoria de diversos aspectos. Mas no contexto organizacional, você faz o desenho do processo de controle, e aí é onde a tecnologia de informação entra, contribuindo com os profissionais que têm conhecimento. Eu preciso frisar bem aqui, profissionais com conhecimento. E aí por que? Vai precisar fazer o gerenciamento desse processo de cuidado. E aí as tecnologias de saúde vão ajudar a gente a fazer a mensuração de performance e a análise de anomalias, seja ela com sinal forte ou fraco. E todas elas vão organizar o sistema para que faça um ajuste ou até um redesenho do processo todo. Isso precisa estar na cabeça do gestor, para que ele conduza essa movimentação, essa inovação toda, com uma cabeça mais de gestão de projeto ágil. É lógico que a gente não vai abandonar o waterfall, etc. Eventualmente a gente vai trabalhar com os dois juntos, mas tem que se libertar daquela necessidade de que pode ser que precise redesenhar tudo. Vai descobrir durante o voo que vai precisar redesenhar uma asa, uma turbina, etc. Então o gestor precisa saber isso e precisa saber o que ele vai fazer. Então tem que ter algum grau de experiência. Eu gosto de trazer um exemplo que foi avaliado em algumas indústrias, é que eles trazem aqui o que essa empresa de tecnologia traz como uma organização. O que é o diferencial? O diferencial deles lá, depois de uma avaliação extensiva, é que quem lidera o grupo de experts é um expert. Então aqui é onde eu reforço a situação do profissional com conhecimento. Não dá para trazer alguém e torcer pelo melhor. É expert liderando o expert. Para fazer a gestão desse aspecto da área da saúde que transita entre pesquisa e desenvolvimento e até a linha de produção. Então o cuidado mais moderno tem esse componente amplo que precisa ser monitorado. Todos esses pontos precisam estar de alguma forma tocando na plataforma de tecnologia da informação para que você possa realmente ter a melhoria do valor na percepção do usuário e os desfechos esperados. E aqui é uma representação do que a gente vivenciou, a diminuição do per member per month, esse indicador que é o custo per capita por mês. Então eu estou falando aqui de mês, o que significa que ao longo do ano é quase como se tivesse juros sob juros, quer dizer, você por mês, mês a mês, diminuindo proporcionalmente quando comparado com fee-for-service. Então você realmente tem uma divisão de economia possível lá na frente, você tem que contratualizar isso. e aqui as empresas que proveem esse sistema que vai monitorar tudo isso também podem participar dessa economia. Então aqui é onde está realmente a possibilidade de ganho de todo mundo, do ganho, ganho. E as empresas de tecnologia da informação podem trabalhar nesse aspecto aqui, na divisão de economia. Mas precisa realmente ter uma mentalidade diferente de que o modelo de negócio mudou. Para além disso, uma outra situação é a matriz que essa referência bibliográfica trouxe, mas que é usada, por exemplo, para o Prêmio do Valor Econômico, onde quando você tem competências novas e um modelo de negócio novo, você realmente tem aí uma revolução da arquitetura do negócio, e aí você está navegando num cenário novo em que os ganhos são maiores, porque é o primeiro que chegou naquele cenário novo. Então essa revolução arquitetônica exige aí uma gestão de pessoas mais elevada, e aí de novo são os expertes liderando os expertes. Não tem ninguém mambembe aqui nessa situação. Tem aqui também essa integração que está acontecendo já, e provavelmente deve evoluir mais para um cenário de virtualização, da verticalização, onde a fonte pagadora provê o negócio, e ela é extremamente profissional. É mais fácil você fazer a verticalização do que achar que vai construir um prédio, botar todo mundo lá dentro e vai gerenciar o cuidado adequadamente. É bem pouco provável que isso consiga acontecer. Por quê? Porque você precisa ter expertes liderando o expert. E você não tem muitos expertes dentro da sua empresa. Se você for uma fonte pagadora, uma operadora de saúde, achar que vai conseguir lidar com todas as especialidades bem, no padrão ouro, é uma presunção um pouco audaciosa demais. Aqui está um outro aspecto, que é onde é um mar de oportunidades. A gente sempre foi focado do item 3 para frente, do diagnóstico para frente, diagnóstico, tratamento e pós-tratamento. E a oportunidade do viad-based health care, ela reside também nessa situação da prevenção e da pré-doença. Então, identificar isso, isso aqui é uma análise de uma grande empresa, de inovação específica da área da saúde, nessa análise aqui, e aqui demonstra o gap entre o que está oferecido no mercado, o que tem no portfólio global, e o que poderia termos de valor. Então, perceba a diferença entre a falta de oferta ainda, pode trazer de recurso aqui para esse cenário. Eu trago aqui para um exemplo claro de oncologia. Então, quando um paciente é detectado, um procedimento precisa ser feito, especificamente aqui a oncologia relacionada à quimioterapia, você tem esse spike aqui, essa linha vertical que sobe absurdamente no preço recorrente mensal, que é o início da quimioterapia. Mas, eventualmente, você poderia ter toda essa economia anterior se você fizesse realmente detecções mais precoces dessa doença, ao invés de ficar esperando alguém ficar doente, que é o que a gente faz hoje. Ficamos esperando alguém ficar doente para depois iniciar um tratamento absurdamente caro. Então, é esse cenário que está relacionado à prevenção e pré-doença para as suas populações específicas, nesse desenho de população. Aqui é uma matriz só para mostrar que existe benefício, é para ter benefício para todos, todos da cadeia de suprimentos, inclusive os pacientes. Percebam aqui, inclusive os pacientes. Na verdade, os pacientes é que vão trazer a informação se está funcionando ou não o sistema de saúde. Isso é bastante novo. Perguntar para o usuário se foi bom e se ele melhorou é que é a grande novidade desse sistema novo todo. Mas a gente trabalha com uma outra variável bastante importante, que é a ciência, que muda muito ao longo do tempo, e é assim, sempre foi. Então, a gente tem que saber lidar, e é por isso que tem que, de novo, ter o expert, liderando o expert, experts, para você efetivamente saber o que traz claramente efetividade nos serviços e o que não traz efetividade. O que tem evidência científica forte nesse momento, e que pode mudar na semana que vem. Então, até quatro meses atrás, só um exemplo, todo mundo que tinha doença cardiovascular era prescrito para que tomasse lá um AS infantil. Era pacífico e todo mundo fazia isso. Mas, saiu uma evidência nova, então agora não é mais dessa forma. Você oferecer AS infantil, para quem não precisa, aumentou o risco relativo de morte e de problemas adicionais. Então, descobrimos que não podemos mais dar AS para todo mundo, AS infantil, que já estava pacificado há décadas. Então, ciência é isso. A ciência tem que saber interpretar o que a ciência nos traz. tem muito artigo bom, tem muito artigo não tão bom assim. Então, precisa ter essa habilidade de entender como funciona o desenvolvimento intelectual da espécie humana. E só para contribuir nesse aspecto, a gente traz uma mensagem aqui desse físico, ele diz, resumidamente em inglês, que ele diz o seguinte, não interessa o que você pensa, a ciência está lá, independente do que você, qual a sua opinião. Então, esse é um ponto importante para avaliarmos. Aqui, eu acho que é para o escopo da nossa conversa hoje, é talvez o que mais me chamou a atenção em 2011, quando a gente estava lá fazendo treinamento com o professor Michael Porter, ele lá na escola em Boston, e ele já traz no livro dele, que foi escrito antes até, em todas as referências dele, que é o item 6, que eu gostaria de chamar a atenção para todos vocês. Toda essa organização relacionada a valor em saúde, ela precisa estar ancorada e bem alicerçada numa plataforma de tecnologia e da informação que vai proporcionar a você os dados e a informação para a tomada de decisão. Então, você pode até começar alguma coisa nesses itens lá em cima, mas na medida que você vai ganhando e precisa ganhar a escala, você precisa estar ancorado nessa plataforma de tecnologia e da informação. Então, é isso aqui que precisa, precisa ter. Esse aqui é um item bastante importante. Encontrar um parceiro de negócio que esteja interessado em trabalhar nesse acerto e erro num ponto de vista mais de inovação mesmo, pesquisa e desenvolvimento. A gente chama atenção também para um outro professor que traz a questão da densidade digital, que a gente ainda está arranhando, mas em breve deve ficar muito disponível, na medida em que você avança para essas tecnologias que permitem essa interoperabilidade mais forte, especificamente o 5G, por exemplo, em que você vai ter uma quantidade de massa de dados tão absurda, você vai precisar gerenciar essa densidade digital. Vai ser muito denso a quantidade de informação e você precisa saber o que você vai realmente usar. Não vai usar tudo, vai usar o que for importante. E aqui ele chama atenção nessa referência dele, nesse livro, que ele discute especificamente sobre a gestão das inteligências artificiais e especificamente quais são os pontos de atenção. Então, tem bastante área de inteligência artificial que ajudaria no desenvolvimento da técnica de valor em saúde. Então, discute todos esses aspectos. Não vou entrar no mérito aqui, porque seria uma conversa mais longa, mas só para chamar a atenção de que tudo isso está bem definido, não tem nada novo, está bem consolidado, é só colocar em prática. Colocou em prática, consegue resultado como a gente viu lá, anteriormente. Consegue dividir alguns milhões de reais, é na ordem de centenas de milhões de reais, a depender do tamanho da sua população, lógico. Mas é bastante dinheiro que pode ser economizado e subsidiar a estratégia e dividir esse dinheiro todo e, mais do que isso, deixar o acesso da saúde mais acessível, mais barato mesmo, para todos. a organização da empresa vai gerar em volta do dado, mas lembrando que precisa ter gente para interpretar esses dados, a equipe que vai fazer essa interoperabilidade tanto da área de TI quanto da área da saúde. Não é nenhum do lado, nem do outro, é a interação entre eles nesse mundo digital. Essa transformação de dados vai permitir, em última análise, no médio prazo, a transformação financeira, na medida que os cuidados vão ter essa análise financeira par e passo, a ponto que você tem um sistema operacional, isso aqui já é um exemplo de um unicórnio mesmo, já é duas vezes unicórnio, essa empresa americana, e eles desenvolveram essa plataforma ao longo dos anos, que entrega valor em saúde e ajuda qualquer entidade do sistema de saúde, desde o usuário final até empresas, indústria farmacêutica, etc. Então, ela enxerga todos os aspectos e praticamente desenvolve uma grande organização mediada a dados. Lembrando que essa evolução aqui da tecnologia sempre tem um pico de expectativa extremamente inflada. Eu acredito que o VBHC já passou um pouco por essa fase de modismo. Muita gente que leu um folder e acha que sabe velho desde qualquer, e aí agora a gente deve estar mais ou menos nessa fase de desilusão, de tecnologia nova, e depois ela volta, a incorporação de tecnologia na história da humanidade, ela respeita em maior ou menor grau essa curva tradicional de adoção de novas tecnologias na perspectiva de ser humano. Então, o VBHC se não estiver na fase de queda aqui, já está em alguns locais já na fase de platô. Alguns países aqui, você citou aqui a Holanda, Alemanha e algumas áreas dos Estados Unidos já estão nessa fase mais adiante. Talvez a gente ainda esteja na hype aqui ainda aqui no Brasil. A gente é um pouco atrasado nesse ponto. Precisa também de governança, e aí a governança também, mais uma referência do professor Richard Bomer, a governança também é muito auxiliada pela tecnologia da informação, você precisa monitorar o que está acontecendo, acompanhar essa concepção, a prototipação, a consolidação e o acompanhamento, tudo isso com um perfil de gestão de inovação, que não é waterfall, de novo, você tem um horizonte, uma visão e uma capacidade de modificar muito rápido. É bem difícil também trazer esse tipo de cultura para dentro das corporações. Aqui, a gente até usou essa nossa experiência como uma dissertação de mestrado e o quanto que a gente iniciou em 2017, o que precisou de mudança durante o voo, mudança de contrato, mudança de sistema de informação, etc., e o que foi colocado para rodar em um período de tempo um pouco depois. Então, tem que estar preparado para ajustar esses cenários. Mas, de qualquer forma, os pontos de atenção são esses aqui. Precisa de um poder de processamento importante, uma equipe de analíticos que sabe o que está fazendo, uma expansão com uma equipe dedicada, um suporte de healthcare economics com pessoal de TI bastante robusto, precisa rodar uma base de dados realmente significante em minutos, para ser horas, para ser rápido, identificar rápido essas alterações. A atribuição de populações provavelmente deve evoluir para o ecossistema hospitalar, e a coleta de dados também é algo que precisa trabalhar mais em plataforma de inovação aberta. Aqui tem ainda uma grande resistência aqui no nosso solo para esse desenvolvimento, um medo relativo de compartilhar minha tecnologia com o cara do lado, etc. Os outros países já trabalham dessa forma já há muito tempo nessa questão de colaboração, então, precisa também ter essa adoção cultural nesses pontos aqui, esses pontos de atenção aí. Então, as oportunidades são a questão da macroeconomia, o orçamento de saúde tende a diminuir, essa quantidade de dinheiro que a gente está acostumado a desperdiçar vai diminuir um pouco mais, e aí coloca uma pressão para que existam novos modelos de negócios, novos modelos de incentivos para avaliar essa densidade digital que o VBHC distribui, e a proposta de inovação aberta é bastante importante para acelerar esse processo. Muita coisa já foi descoberta, já está rodando, já existe em outros lugares, não precisa criar do zero. Você faz esse processo de colaboração e ganha velocidade. E aí os pontos onde cada um pode contribuir, segundo a professora Elisabeth, que foi uma parceira do Michael Porter em escrever o valor em saúde, ela cita aqui os principais pontos, todos eles, a gente comentou rapidamente aqui conosco nesse bate-papo, mas o principal que chama a atenção aqui é expandir as parcerias, é realmente, literalmente, trabalhar nesse ponto aí de inovação aberta. E gostaria de chamar a atenção como profissional de saúde, que tem que continua atuando lá, prescrevendo, examinando o doente, que a gente não pode esquecer e colocar um trabalho absurdo de coleta de dados que tire o profissional de saúde da área de combate e tem que ficar na frente de uma tela e abandona o usuário, porque isso aqui tem que ser tudo automatizado. Então, não precisa ter lançamento manual. Então, aqui é um grande desafio que hoje em dia já permite que durante a entrevista com o usuário, com o paciente, essas informações já foram coletadas, já imputaram o sistema, não precisa de alguém sentar na frente de uma tecla e escrever texto aberto para depois ficar sofrendo com o NLP, etc. Então, esse aqui é um aspecto importante, não esquecer da interação com o usuário, que é a principal função disso tudo. Então, depois a gente deixa os nossos contatos, deixar uns minutinhos para uma troca de ideias, um bate-papo, para quem tiver alguma dúvida e toda disposição para conversarmos. Obrigado pela oportunidade. Bom, muito obrigado, doutor Jouto, pela sua apresentação, que traz aqui reflexão sobre vários desafios que nós temos, sobre vários aspectos. Sempre tendo a pessoa como centro de tudo isso que a gente está falando, seja no aspecto individual, seja no aspecto coletivo, mas são as pessoas que nós estamos tratando. E, quando nós falamos das pessoas, não estou falando só, a gente tem uma tendência a falar do paciente só, mas você tem toda essa cadeia. Hoje aqui, nós falamos do burnout, que ocorre com médicos, ou seja, toda essa cadeia ligada à saúde está sofrendo com todo esse desperdício que a gente está vendo aí. Eu vou fazer só uma pergunta e vou abrir para vocês. Seria muito natural eu fazer uma pergunta baseada lá no aspecto do ciclo final, de como medir o tratamento, aplicar toda essa metodologia para medir o VBHC lá no tratamento, o desfecho, seria o desfecho. Mas a gente vê também, como o doutor Jouto apresentou ali, precisamos de experts, liderando experts, para selecionar as tecnologias que vão ser aplicadas para se alcançar esses resultados, não é verdade? E a gente vê ali, no próprio visão esquemática, e a gente percebe que não faltam propostas tecnológicas para, prometendo, melhoria lá de desfecho no final. Então, o desperdício, eu entendo que não está só lá no tratamento, lá depois do diagnóstico, não sei o que, porque está havendo muito desperdício também na produção de tecnologia, muito dinheiro, muito esforço e muita expertise está sendo aplicada na produção de tecnologia que a gente não consegue saber se aquilo está alinhado com as necessidades, com o gap do que a gente precisa lá. Então, a minha pergunta é essa, doutor, como que o VBHC poderia auxiliar essa cadeia, essa esteira da saúde, lá no seu início, que é na produção de tecnologia, eu diria que é antes do acompanhamento do paciente, esse tipo de coisa, mas na produção de tecnologia para suportar aquele ciclo todo, como você mesmo apresentou aqui para a gente. Perfeito, vou compartilhar só, mas esse slide que ajuda nesse ponto aqui. Esse aqui é o cenário do fee-for-service, em que existe literalmente um cabo de guerra e existe um incentivo da indústria que está desenvolvendo alguma coisa, mas que está relacionado com doença e desperdício. Então, na medida em que você, na mudança de modelo de negócio que é incentivada pelo contrato para entregar um sistema de saúde, você encontra um processo um processo que vai mais para esse cenário aqui de alinhamento de interesse. E isso já acontece, por exemplo, bastante em sol europeu. Então, a indústria vem, vou dar um exemplo, cita um exemplo, ela chega com um medicamento novo, por exemplo, tem um remédio aqui que é animal, muito bom, vai resolver tudo. e aí a fonte pagadora, que no caso da Holanda é o Ministério da Saúde, lá fala assim, não, maravilha, eu quero usar, mas eu só vou pagar se o paciente melhorar daqui a tantos meses. Percebe a diferença do compartilhamento de risco? Então, a indústria, ela agora só oferece algo que ela tem certeza de que vai trazer retorno do investimento para a fonte pagadora. Então, quando acontece esse tipo de alinhamento de interesse, a própria indústria já entende que não adianta nem oferecer. Vou ter que ir lá para o terceiro mundo oferecer esse negócio engraçado que a gente construiu aqui, porque lá eles compram ainda, eles são encantados para essas coisas tecnológicas e tal e não tem muito interesse no sujeito no final. No contrário de alguns países que já fazem esse contrato mais ajustado para a entrega de valor. Então, você acaba incentivando até o desenvolvimento da própria indústria nesse aspecto. Então, isso já acontece em países mais, já que tem contratualização governamental para o país inteiro. Marcos Zendler. Muito obrigado pela sua apresentação, realmente muito interessante. É uma área que eu desconhecia completamente, eu não sou da área de saúde, mas que tem muito a ver com aquilo que a gente faz, com tecnologia de informação, com arquitetura de software e tudo mais. E isso que você mostrou numa transparência, que é um sistema supercomplexo, composto de vários componentes que estão tendo que interagir entre si, o que a gente vê na indústria de software é que você só consegue montar sistemas assim se você define muito bem uma interface entre os componentes, uma API, de certa forma. Tipo assim, o protocolo perfeito de que dado tem que ser passado de um lado para o outro. Você conhece algum trabalho de uma equipe de pesquisadores de engenharia de software, talvez, ou então ligado à healthcare, que está pensando justamente uma arquitetura dessa, onde as empresas possam comprar componentes aos poucos. O hospital, por exemplo, começa com uma gestão muito simples de base de dados, depois cumpre o analytics de uma certa componente, depois o analytics de outra, porque dificilmente acho que o hospital, o governo vai poder ou vai querer até implantar direto um sistema tão complexo. Você conhece algum trabalho nessa linha? Conheço, conheço, sim, conheço alguns. Deixa eu até compartilhar a tela aqui. Essa empresa que a gente conheceu ali no Vale do Silício, até utilizamos o serviço dela há um tempo, o nome dela é Health Gorilla. Eles fazem exatamente isso aqui, ajustar a interoperabilidade, a plataforma, então já tem experiência em alguns países, país inteiro, oferecendo essa interoperabilidade, e alguns sistemas de saúde também que já entenderam essa situação e estão fazendo essa caminhada, essa jornada para a interoperabilidade. Então, esse é um exemplo já de empresa que oferece essa tua preocupação. Um outro exemplo é quando um país, lógico que a escalabilidade é importante, mas, por exemplo, Costa Rica. Costa Rica tem um prontuário único, integrado, no país inteiro. é lógico que o país é pequeno, um país que deu para fazer isso par de passo, mas é um caminho habitualmente que vai desenvolvendo quando você tem essa integração que já facilita a interoperabilidade. E o que eu imagino para os próximos passos, o que a gente tem visto quando você dá aquela transitada nesses grandes hubs de saúde é que empresas maiores que já estão mais focadas nesse aspecto há muito tempo e que estão em silêncio. Quer dizer, um exemplo é a própria Apple, que está em silêncio há pelo menos cinco anos. Ela falou que vamos fazer um negócio muito legal na área da saúde. Depois ficou silêncio no rádio. E agora começou a pipocar algumas notícias de que ela ou vai fazer uma parceria com o plano de saúde, etc. Então, tudo isso é bastante interessante, mas também não dá para ir com muita sede ao porte porque a gente já viu algumas sofrendo com... Talvez tenham subestimado a complexidade do negócio quando você montou lá grandes empresas fazendo parceria com a Amazon, etc. Daqui a pouco não tem mais nada, sumiu tudo. Mas esse processo já existe, mas ele nasce do usuário final, sabe? Então, tem que ter uma preocupação genuína, por exemplo, vamos dizer, um plano de saúde e realmente saber se o usuário final dele está tendo o melhor cuidado possível e aí do usuário final você vem analisando qual foi o hospital por onde ele passou, qual foi a clínica, qual foi o medicamento que ele usou, e daí você vai fazendo as interações com o resto da cadeia. Mas precisa primeiro começar com o usuário lá. Então, é mais simples no começo, sabe? Você pergunta para o usuário e daí se melhorou ou não. Ele vai dizer sim, melhorei. Opa, melhorou, maravilha. Você vai perguntar para o usuário ou para os familiares do usuário. E aí depois você vem desconstruindo isso, mas onde que ele pisou? Não, ele pisou na instituição ABC. A instituição ABC infundiu qual medicamento? A gente não sabe, a gente não rastreou esse medicamento. Pode ter sido só soro fisiológico, mas eles cobraram um quimioterapia caríssimo. Como é que você rastreia isso? Vai avaliando essa possibilidade. Mas começa com o usuário final. se ele melhorou e está feliz. E perguntas super simples assim. Melhorou e está feliz. Bruno, como é que está o nosso tempo? No limite? A gente tem tempo para mais uma pergunta? Alguém quer, tem alguma pergunta para fazer? Se não tiver, eu tenho uma. Para finalizar, pegando o gancho do professor aqui, que a gente está falando aqui de academia, que está lá no limite, na fronteira do conhecimento, produzindo laboratório de pesquisa para produzir wearables e com todas essas dificuldades que ele ficou bem representado na pergunta que ele fez aqui. Mas você citou, Jota, por exemplo, exemplos de Holanda e tal, Alemanha, e que a gente sabe que tem um sistema de saúde com um forte drive de governo ali, sendo o coordenador, não necessariamente quem desenvolve ou executa, mas o drive. Aqui no Brasil, nós temos algo que eu fico, já existe há alguns anos, há quatro anos, talvez, ou mais, que é a Rede Nacional de Dados na Saúde, que é, existe uma lei, existe uma estrutura de projeto definida, inclusive, com assento para a sociedade civil, academia e tudo, e eu pouco ou nada ouço falar a respeito dela, que seria, vamos dizer assim, o buzz de dados na saúde, que permitiria o desenvolvimento, por exemplo, modular, como o professor aqui colocou na pergunta dele, de soluções individuais para cada organização, sendo que cada módulo desse consumiria os dados que forem necessários, que forem do seu interesse ou do seu foco, não necessariamente tendo que ter tudo. Claro, ele já é baseado no HL7, ele já traz alguns protocolos aqui já internacionais, porque a gente também não pode pensar num sistema de saúde olhando só para o Brasil. imagina que nós estamos falando de um mundo cada vez mais global, os voos vão ser cada vez mais rápidos, a gente em uma hora vai poder estar do outro lado do mundo, e isso vai alcançar a gente como o avião alcançou e por aí vai. Então, a saúde, ela precisa migrar também de fronteiras, então ela não fica presa em uma cidade, em um bairro, sai do consultório do seu médico e vai para o mundo, não fica presa a isso. Você vê no Brasil alguma iniciativa, vê a RNDS como sendo uma possibilidade, não faltaria um pouco de maior empenho da sociedade civil em tomar para si esse projeto e fazer isso acontecer? Eu vejo iniciativas, mas elas ainda não se conectaram, então eu acho que tem uma boa oportunidade de fazer isso independente de eleição a cada quatro anos. Então, vamos citar um exemplo americano, o Valid Based Health Care teve o nascimento dos primeiros contratos no governo republicano e depois entrou o governo democrata com o Obama e catapultou um pouco mais e depois entrou novamente o governo republicano e manteve essa linha de raciocínio e já é uma linha de raciocínio mais econômica mesmo. Nossa saúde aqui é bem mais cara que o resto do mundo, vamos ter que fazer alguma coisa. Lógico que tem ali questões lá de livre mercado, algum choro e ranger de dentes aqui, olha lá, mas o governo tem que dar subsídio para que exista desenvolvimento inclusive da própria iniciativa privada e catapultar e só organizar isso de forma que não vire uma completa bagunça, mas direcionando para essa visão mais de longo prazo, como união mesmo, um governo que independe de se é de esquerda ou se é de direita. Então, o ponto comum disso, eu concordo contigo, acho que a citação que você falou é exatamente essa, é a iniciativa civil de uma forma ou de outra que tende a ser mais imune a essas questões partidárias e inclusive vai cobrar do governo, escuta, mas e aí? E a grana que vai ser gasta no sistema de saúde? Onde é que a gente vai tirar? Onde é que a gente vai produzir mais dinheiro no Brasil? Onde é que a gente vai ter mais superávit primário para subsidiar a saúde da população? Então, esse tipo de discussão acho que é bem válida. Mas eu vejo bastante iniciativa que ainda não se conectou. E aí, precisaria ter uma interface maior, talvez, no Ministério da Saúde, que é uma estrutura mais demorada e lenta, com algo que fosse mais dinâmico como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por exemplo, para trazer esse pensamento novo para dentro da área da saúde. Perfeito. Só para complementação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele é um membro previsto na legislação que criou a RNDI, assim como o assento para qualquer associação civil que queira fazer parte desse projeto. eu acho que é muito importante, eu faria uma provocação de todos que atuam na produção de tecnologia para a área de saúde, se debruçar um pouco sobre o maior conhecimento desse projeto. Eu acredito que é o que a gente tem de mais avançado em termos de organização para a gente avançar, para a gente ultrapassar as barreiras que nós temos tido nessa interoperabilidade de dados na área da saúde, entende? É o que eu vejo mais próximo. Porque ali se fala de tecnologia de todas que nós estamos falando, blockchain, esse tipo de coisa toda, e a gente torna o dado aberto. A gente está falando de tecnologia aberta, como o Lélio falou aqui, do open health care. Então, eu acho que é o caminho, eu vejo que está mais próximo dessa ideia do open health care, é aquela ali. Então, eu provocaria a todos para ter um pouco mais de conhecimento e a ação da nossa parte para tomar para a sociedade civil o ritmo de andamento desse projeto, que certamente poderia estar muito além de um connect sus, apenas, só para provocar. E mais, sem querer reinventar a roda, olhando para o mundo e se integrando ao mundo. Então, atendendo a esse preceito de atender às pessoas no local onde elas estiverem ou de optarem por estar. Vou passar a palavra. Só mais uma perguntinha e convite e provocação. A gente, lá na PUC, percebeu que é muito importante a comunicação com a sociedade. Então, desde a minha gestão, a gente está investindo muito em redes sociais, em YouTube, ou coisa assim. Se não houver isso, essa sociedade não vai se mobilizar. Então, o convite, está jota, acho que você é uma das pessoas que mais entende disso. Lança milhões de vídeos, faz uma campanha aí, quer dizer, eu acho que a sociedade, eu não sabia de nada disso que você está apresentando e eu sou da academia também. Que vergonha, entendeu? Eu sou da academia e a única coisa que eu sabia é que eu pago muito para o seguro-saúde para ter o mínimo de atendimento e a cada vez que eu vou para o hospital eu fico olhando e digo, meu Deus, como são ineficientes aqui, meu Deus, que horrível, se fosse realmente uma gestão melhor, tinha que ser muito melhor esse negócio. Mas eu não entendo, eu acho que, de repente, é o insumo que é caro ou a compra do medicamento é caro ou sei lá o que é caro, eu não entendo do negócio, você entende do negócio. Então, o meu convite é, se você quiser até usar o YouTube lá do DI, ele fica à vontade também para gravar seus vídeos e botar o nosso canal, eu te convido a ser um divulgador dessas coisas. Ok, Jota, falava com você, se quiser fazer o encerramento, já passamos bastante aqui do nosso horário e eu quero só agradecer a tua presença e a presença e paciência de todos que estão aqui. A gente nunca vai esgotar esse assunto aqui em um evento desse, tem muita coisa aqui para falar, mas eu achei excelente. Eu agradeço, eu agradeço o convite, acho fundamental essa questão da comunicação. Obrigado, acho que é um belo canal para fazermos algo adicionalmente, sem dúvida. E esse é um assunto que é importante para todos, em algum momento a gente pode ter um ente familiar ou nós próprios deitados no leito, a gente não pode ficar torcendo para que quem está na escala naquele dia seja um profissional bom. Você não pode ter essa loteria. então acaba sendo importante para todos nós no médio ou no longo prazo. Tem que ter sorte para cair no dia do plantonista que sabe o que está fazendo ou do diretor do hospital que sabe o que está fazendo e assim por diante. Precisa de muita gestão de saúde ainda, precisa de gestor de saúde ainda, por isso que desperdiça bastante. Agradeço o convite. Obrigado. 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 Obrigado.